Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, sexta-feira, 12 de março de 2021, vamos falar sobre o desdobramento de ações pela Copel. Aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas registradas na Bolsa. Se você está errando pelo tema, já deixa o seu like, é muito importante para o canal. Também se inscreva, ative o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe também no Instagram, arroba Quero Ganhar Dividendos, no Twitter, arroba Quedividendos e nos mande mensagens no Quero Ganhar Dividendos, arroba gmail.com Nossa notícia de hoje é em relação a Copel. Copel anuncia desdobramentos de ações. A Companhia Paranaense de Energia, Copel, ticker CPL-E3, ação ordinária, CPL-E5, ação preferencial classe A e CPL-E6, ação preferencial classe B, como causa os acionistas do mercado em geral, que em Assembleia Geral Extraordinária, realizada ontem, 11 de março de 2021, aprovou o desdobramento das ações, sem alteração do capital social, na proporção de uma ação para dez ações, de modo que cada uma ação de emissão da companhia que o investidor possua serão creditadas nove ações de mesma classe espécie. Então, se você tem aí cem ações, CPL-E6, que é a ação preferencial classe B, a sessenta e um reais cada uma, você tem seis mil e cem reais. Terá direito a mais novecentas ações do mesmo tipo, CPL-E6, mesma classe, totalizando mil ações agora. Cada uma ação, dez. Cem, viram mil. E agora, seis reais e dez cada ação. Um para dez. O valor de sessenta e um reais cai para seis reais e dez. Do mesmo tipo, CPL-E6 e mil ações a seis e dez, os mesmos seis mil e cem reais. Daí para frente, se o movimento será de subida, se o movimento será de queda, é um encontro, aí depende do mercado, resultados da empresa também. Não haverá alteração do capital social da companhia, que permanecerá aí nos dez bilhões de reais. E aí, representados por agora, com esse desdobramento, dois bilhões e setecentos e trinta e seis milhões de ações, sendo dessas aí, um bilhão e quatrocentos e cinquenta milhões de ações ordinárias e um bilhão e duzentos e oitenta e seis milhões de ações preferenciais. Dessas, três milhões e duzentos e sete e sete mil ações preferenciais classe A e um bilhão e duzentos e oitenta e dois milhões de ações preferenciais classe B. E as ações resultantes do desdobramento conferirão aos titulares os mesmos direitos das ações existentes, inclusive em relação à distribuição de dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser distribuídas a partir da data de aprovação, 11 de março de 2021. As ações serão negociadas ex-desdobramentos a partir de ontem, começaram a ser negociadas, e as ações serão creditadas, as ações desdobradas, nas contas dos acionistas em 16 de março de 2021. Considerando que o desdobramento será realizado de forma que cada ação da emissão da companhia será desdobrada em 10, não haverá sobras decorrentes de frações de ações. Diferente de subscrição, que às vezes tem um decimal que resulta em frações e, posteriormente, tem rateios dessas sobras das frações. E onde eu posso acompanhar os pagamentos de proventos pela Copel? Com certeza aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos no YouTube, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também no nosso Twitter, Instagram e Grupo do Telegram, onde a informação chega ainda mais rápido. E em relação ao Grupo do Telegram, na descrição do vídeo tem um link para acesso. Também se cadastrando no RI da Copel, a área de relacionamento com investidores, onde você cadastra seu e-mail, passando a receber mensagens com informações atualizadas. E consultas em geral, dividendo BR, meus dividendos, status investe e fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações. Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho. E não esqueça um like, um gesto simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais. Compartilhem o vídeo com seu amigo, parente e investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham uma excelente noite de sexta-feira. Um final de semana abençoado para todos. Se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.